Foi reinaugurada hoje a Capela do Santuário de Nossa Senhora da Piedade na Serra de Caeté, região metropolitana de Belo Horizonte. A igrejinha linda, linda, ficou fechada por 10 meses. 2 milhões de reais foram custeados pelo governo de Minas e outros 200 mil são fruto de doações dos fiéis. A Capela do Santuário ganhou nova iluminação, pintura da fachada externa e rampa para cadeirantes. A revitalização também trouxe mais segurança para quem visita a Praça Cardeal Mota, que fica em frente. Os turistas têm um guarda-corpo para apreciar a paisagem. O campanário da igreja ganhou quatro novos sinos, que substituíram os originais, fabricados há 247 anos. É muito lindo, né? Muito lindo o que fizeram aqui. Primeira vez que nós estamos vindo aqui. Muito bonito, muito emocionante. Mas é do lado de dentro que os detalhes da restauração impressionam. Foram recuperados o piso, o forro do teto e as esquadrias, todas feitas em madeira. A parte interna também ganhou um novo projeto de iluminação. A capela ficou fechada por 10 meses. Nesse período, o altar e a imagem de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, foram restaurados. Algumas manchas que existiam foram retiradas e a pintura foi revitalizada. A imagem, que tem 1,25 de altura e pesa 100 quilos, foi esculpida por Aleijadinho, um dos mestres do barroco mineiro, que morreu há 200 anos. A igrejinha, considerada o coração do santuário, foi construída em 1767. Naquela época, o local era conhecido como Ermida, ou seja, uma igreja em local ermo, já que ela está situada em um dos pontos mais altos de Minas Gerais, a Serra da Piedade. Acho que é importante, por um lado, pelo aspecto da fé, e outro, por algo cultural, que em Minas Gerais, o legado barroco está bastante deixado de lado. A reabertura foi marcada por uma procissão com uma réplica de Nossa Senhora da Piedade. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte fez a tradicional bênção das portas, simbolizando a entrega da obra aos fiéis. Todo o trabalho foi feito com o acompanhamento dos órgãos governamentais, de técnicas de engenharia, de arquitetura, com especialistas na área de arte e de restauração. Uma reforma que consolida esse caminho importante de preservação e de preservação daquilo que é o coração do santuário, a irmida da padroeira.